Oi gente, hoje nós vamos fazer uma receita de torta de limão sem glúten. Ela vai ser sem lactose também, mas eu vou utilizar produtinhos enzimados. Então, creme de leite sem lactose e leite condensado zero lactose também. Se você tiver alguma opção que seja totalmente sem leite em casa, então vem comigo e bora aprender a fazer essa delícia. Então, vou começar fazendo a base da torta com 300 gramas de farinha de amendoim. Você pode utilizar farinha de qualquer outra oleaginosa, eu escolhi a de amendoim porque ela é a mais barata. E se você não encontrar farinha de amendoim pronta na sua cidade, você também pode comprar o amendoim sem casca e sem sal e fazer a farinha na sua própria casa. Agora eu vou adicionar uma colher de sopa de manteiga e vou mexendo essa massa pra ela ir grudando. Pode mexer com as mãos mesmo, aqui não tem nada de mexer com colher. Ah, e gente, um detalhe. No início do vídeo, eu falei pra vocês que ia ser uma receita sem lactose, mas aqui a minha manteiga é com lactose. Eu não consegui encontrar a zero lactose aqui no meu bairro, então eu utilizei uma com lactose mesmo e tomei a enzima pra comer a torta. Mas se vocês puderem encontrar uma sem lactose, melhor. Perceba que conforme você vai colocando a manteiga, a massa vai juntando e virando uma coisa só. E o legal é que a farinha de amendoim, ela já é bem oleosa. Então aqui eu vou colocar mais meia colher de sopa e no total vão ser duas colheres e meia de sopa de manteiga. E isso já vai dar uma boa liga pra gente fazer a massa da torta. Caso a sua colher de sopa seja um pouco maior ou um pouco menor do que a minha e acabar que você não chegue na textura certa com duas colheres e meia de sopa de manteiga, pode colocar um pouco mais ou um pouco menos. Por isso que é importante ir colocando aos poucos e essa é a textura final que a gente tá querendo chegar. Agora que a massa tá pronta, a gente vai colocar na forma. Eu tenho uma forma aqui que eu vou utilizar que é de fundo removível. É bem mais fácil pra desenformar depois. Mas você pode utilizar qualquer forma que você tenha aí a sua disposição e que você queira utilizar. Essa minha tem 25cm daqui até aqui. Então esse é o tamanho mais ou menos pra utilizar essa quantidade de massa. Mas se você quiser fazer numa forma menor também e fazer ela um pouco mais alta, não tem problema. Antes de começar a colocar a massa aqui, eu vou dar uma untada com um pouquinho de manteiga. E agora com um pouco mais da metade da massa, eu vou fazer o fundo da nossa torta. E se você está se perguntando se são só realmente dois ingredientes pra massa, sim, gente, são só dois ingredientes. O primeiro teste que eu fiz dessa torta, eu coloquei açúcar na massa. E depois eu fiz um outro teste sem açúcar. E sinceramente, gente, eu acho que não fez diferença nenhuma. Porque tanto o recheio quanto a cobertura já ficam bem doces. Então a massa colocando assim, desse jeito mais neutra, ficou sensacional. Quando terminar o fundo da torta, já pode passar pras laterais. E vai colocando a massa de um jeito que não fique nem muito fina e nem muito grossa. Depois de ter forrado toda a forma com a massa, eu vou aproveitar e ajeitar as laterais pra que elas fiquem todas do mesmo tamanho. Aqui ainda sobrou um pouquinho de massa, então eu vou aproveitar e vou colocar em alguns pontos que eu achei que ficou um pouco fino. Agora, com a ajuda de um garfo, eu vou fazer alguns furinhos na massa pra que ela não forme bolha na hora que colocar no forno. Agora que a massa tá pronta, já na forma, nós vamos colocar no forno durante uns 10 minutinhos, no fogo mais baixo, só pra ela dar uma secadinha. E enquanto isso, bora fazer o recheio. Vou começar com uma caixa de creme de leite zero lactose, uma caixa de leite condensado também zero lactose. E agora eu vou mexer bem esses dois ingredientes. Se você quiser, pode fazer no liquidificador essa parte. Eu preferi fazer na mão mesmo, porque é bem facinho de bater. Perceba que só com esses dois ingredientes, a massa fica extremamente líquida. Mas já já a gente vai dar uma engrossada nela. Agora eu vou adicionar meia xícara de suco de limão natural. Apesar dele já estar praticamente coado por conta do espremedor, eu gosto de coar duas vezes, porque quanto menos gominho tiver no recheio, mais difícil fica de amargar a torta. Volta a mexer mais um pouco até que essa mistura esteja completamente homogênea. E agora é só esperar a mágica acontecer. Porque sim, gente, quando a gente coloca limão nesses dois ingredientes, ela vai dando uma engrossada. E isso permite que o recheio da torta de limão fique naquela consistência deliciosa que a gente ama. E o engraçado é que eu sempre fiz essa parte da torta de limão no liquidificador, então eu nunca prestei atenção nessa química que acontece. E agora batendo na mão, eu achei super legal ver isso acontecer. Agora que já está tudo pronto, a gente vai montar a torta. Aqui eu estou com a base toda assadinha, e percebam que antes ela estava até meio brilhante, ela fica bem oleosa. Quando você coloca no forno, mesmo que seja só um pouquinho, ela já para de ficar brilhante desse jeito e dá uma secada. Vou despejar todo o recheio por cima da massa, e com a ajuda de uma espátula vou espalhando até que o fundo fique todo coberto. Agora essa torta vai para o congelador para dar uma firmada, e enquanto ela fica um pouquinho lá, a gente vai fazer a cobertura. Para a cobertura, vou adicionar em uma panela 3 claras de ovo e 1 xícara de açúcar. Vou mexer bem esses ingredientes e ligar no fogo baixo. Quando essa mistura estiver morninha, eu vou tirar do fogo e vou colocar na bacia da batedeira. E vou bater essa mistura por uns bons 15 minutos ou até mais, até virar ponto de marshmallow. Eu sei que a maioria das pessoas gosta de colocar por cima da torta de limão, aquelas claras batidas ou uma espécie de suspiro, mas particularmente eu não gosto de nenhum desses tipos de cobertura, o que eu mais gosto é do marshmallow. Então eu vou colocar ele, mas fica opcional para cada um. Quando chegar nessa textura bem firme, já deu o ponto de marshmallow, e agora a gente já pode enfeitar a nossa torta por cima. Agora eu vou colocar esse marshmallow dentro desse saquinho de confeiteiro, com esse biquinho aqui. Mas isso aqui é completamente opcional. Se você quiser colocar o marshmallow direto em cima da torta, e só espalhar com uma espátula, também dá. E ainda, se você nem quiser fazer cobertura, quiser só finalizar com umas raspinhas de limão por cima do creme, também tá liberado. Eu sou simplesmente apaixonada por marshmallow, inclusive na receita que eu fiz do meu bolo de aniversário esse ano, eu cobri ele todinho com essa mesma misturinha de marshmallow. Se vocês quiserem ver a receita, vou deixar o link aqui em cima. Agora eu vou cobrir toda a parte do creme com algumas bolinhas, deixando a torta bem enfeitada e bonitinha. Acho que o marshmallow podia ter ficado um pouco mais firme, mas tudo bem, o que valeu foi a intenção. Vai ficar bonito do mesmo jeito. Pra finalizar por cima, não podia deixar de colocar algumas raspinhas de limão. E cuidado pro limão não chegar na parte branca, senão pode pegar alguma partinha amarga da casca. E eu dei uma boa caprichada aqui, viu? Porque eu acho que essas raspinhas deixam a torta bem mais gostosa e muito mais bonita. A torta de limão tá pronta e ficou linda, tenho certeza que também tá muito saborosa. Antes de servir ela, eu ainda gosto de deixar uns 30 minutinhos no congelador, só pra dar uma firmada na cobertura, e depois ou eu passo ela pra geladeira ou já sirvo. Como as pessoas que vão comer essa torta ainda não chegaram, então eu vou deixá-la mais uns 30 minutinhos. Já já eu volto aqui pra mostrar pra vocês um pedaço dessa maravilha. E enquanto a torta fica no congelador, vou aproveitar e lembrar vocês de se inscreverem aqui embaixo se vocês ainda não são inscritos no canal, pra não perderem nenhuma receita sem glúten e sem lactose que eu tô sempre postando aqui. E se você tá gostando dessa receita, dá um like aqui embaixo também, e deixa nos comentários se você já fez alguma torta de limão sem glúten e sem lactose na sua casa. Agora chega de mistério. Vamos desenformar essa torta, que eu quero comer um pedaço logo, que eu tô aqui aguada. Na hora de desenformar, conforme vai abrindo a forma devagarzinho, a lateral da torta já vai desgrudando, mas teve um pedacinho ali no fundo que ficou um tiquinho grudado. Então eu tive que vir com uma faquinha bem fininha, pequenininha, sem ponta, e tirando delicadamente, com bastante cuidado pra não quebrar, e aí eu consegui finalmente desenformar a torta. A torta de limão ficou linda, eu tenho certeza que qualquer pessoa que provar ou ver essa torta jamais vai dizer que ela foi feita sem glúten e sem lactose. Então bora cortar e ver como que ela ficou por dentro. Bom, aparentemente só tá dando marshmallow aqui. Se vocês quiserem fazer o marshmallow, quiser fazer uma quantidade menor e colocar menos por cima, dá certo também. Às vezes algumas pessoas podem achar que ele rouba um pouco a cena da torta de limão. Eu acho que ficou perfeito assim. Bom, com toda essa mistura, eu juro pra vocês, não tem como ficar ruim. Ficou muito gostosa essa torta, a massa ficou bem levinha, bem fininha, e gente, juro pra vocês, não dá pra sentir falta do açúcar aqui, porque todo o resto, o creme e o chantilly por cima, já ficam bem docinhos. Então façam essa experiência, porque a massa fica muito fácil de fazer. São só dois ingredientes, rapidinho você prepara a torta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero muito que vocês façam essa receita em casa. E agora, se vocês me dão licença, eu vou comer mais um pedaço dessa torta. Ó, e mais um detalhe, como todo o resto da torta é bem doce, quando você come essa mistura do amendoim junto com esse creme, junto com o chantilly, parece que você tá comendo uma paçoca aqui no meio. Fica muito bom. Bom, me despeço aqui com vocês, espero que tenham gostado. Se você gostou, não esquece do like aqui embaixo. E se você gosta de torta de limão, eu vou deixar uma sugestão aqui do ladinho, num bolo de limão totalmente sem glúten e sem lactose, e nessa versão não tem nenhum produtinho zimado, é realmente tudo sem leite. Então corre lá dar uma olhadinha, que vale muito a pena. Vejo vocês na próxima!